Eu sou o chef alemão Raiko Grabole, eu moro no Brasil há mais de 17 anos, tenho uma formação completa de um cozinheiro, inclusive tenho um mestrado em cozinha. Foi um desafio muito grande na Escola dos Pratos, porque imagina, o Masterchef é disputa, é alegria, é nervosismo, tem de tudo, mas é o mundo de TV, e aqui nós estamos num parque temático, nós temos aqui milhares de clientes que podem aproveitar esses produtos, então tem que adaptar, tem que ser pratos apeditosos, tem que ser pratos combinado com os países, tem que ter pratos que tem apelo ao público no Brasil. O Grab and Go é uma palavra inglesa, você pega, Grab quer dizer, você pega com força e você vai embora. Você tá num parque temático, você quer na Roda Gigante, você quer no Fire, você quer no Big Tower, então você não quer ficar preso num restaurante, mas você quer essa degustação, essa tendência, eu vou petiscar, eu vou provar um prato desse festival. As porções são bem fáceis de pegar, pega a colher, já vai provando, tem as bebidas também com taças de plástico, então tudo adaptado no sistema Grab and Go. São dez pontos, são dez estações temáticas e mais sete restaurantes participando. Cada estação oferece mais de três receitas de comida, mais de três bebidas que comem sem álcool, e tem mais de sete restaurantes que cada vez apresentam um prato. Vocês têm mais de sessenta receitas por aqui no evento do Masterchef no Beto Carreiro. Você vai para a China, tem que usar. Você vai para o México, tem a torta maia, você vai para a Espanha, tem a paella. E a bebida também foi harmonizada em prão da comida para comer junto. Cada estação oferece bebida alcoólica e não alcoólica. Então, um coquetel não alcoólica combinando com essa alegria. Eu gosto muito da cozinha portuguesa, acho que eu conheço muito, eu gosto muito. Me surpreendi muito com a chinesa. A comida chinesa, o frango com laranja, o guiso, achei muito fantástico. Tem um prato alemão, tem aqui ó. Esse aqui, eu vou dizer o nome devagar em alemão. Sauerbraten. Vou repetir, o Sauerbraten. O Sauerbraten, um dos pratos mais tradicionais da Alemanha. Ele é uma carne cozida com um sabor levemente azedo. Uma delícia, vem com macau caseiro, repolho roxo. Mas é um prato que eu comia na infância inteira. Agora vocês têm como provar aqui. Meus amigos, esse aqui é apenas uma pequena degustação. Eu falei, nós temos mais de 30 receitas de comida, mais de 30 receitas de comida. Fica o convite, vem na Barbeto Carrero, vem se divertir no parque, vem viajar um pouco no mundo, aproveitar essas delícias. Ok? Tchüss, bis zum nächsten Mal.